Quem diria em DJRD, eu e ela e maresia, da melhor forma, é desse jeito, ó Ela não perguntou pra mim qual é o rolê, e se me perguntou como foi meu dia Ofereceu pra mim o som do mato, e me mandou uma selfie esbanjando alegria Ela deu um nocaute no meu baixo astral, e bolou um canque na blanche de chocolate Primeiro encontro a gente viu, não foi normal, eu jogo com ela, eu já pulei de paz Só quem diria, só eu e ela e maresia, o verde, o mar, a bohemia Que a alegria permaneça e fica, permaneça e fica E quem diria, só eu e ela e maresia, o verde, o mar, a bohemia Águas saudadas, leva embora a zica, leva embora a zica Quem diria em DJRD, mordomia, vida de chefe, final de ano, maresia, é tudo que nós queria Na moral, moleque todo Ela não perguntou pra mim qual é o rolê, e se me perguntou como foi meu dia Ofereceu pra mim o som do RD, e me mandou uma selfie esbanjando alegria Ela deu um nocaute no meu baixo astral, e bolou um canque na blanche de chocolate Primeiro encontro a gente viu, não foi normal, eu jogo com ela, eu já pulei de paz E quem diria, só eu e ela e maresia, o verde, o mar, a bohemia Que a alegria permaneça e fica, permaneça e fica E quem diria, só eu e ela e maresia, o verde, o mar, a bohemia Águas saudadas, leva embora a zica, leva embora a zica Música 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 Música